Bom pessoal, está aí finalizado o trabalho de limpeza da pinça de freio junto com as pastilhas de freio já aproveitei para dar um grauzinho, dar uma moral, uma pinturazinha Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brasil 2 Rodas e o momento da manutenção no vídeo de hoje nós vamos tirar essa pinça de freio aqui, vamos desmontar ela completamente vamos fazer a limpeza, a substituição das borrachas, dos o-rings, dos retentores e vamos dar um grau nela, fazer uma pinturinha nela bacana com detalhes de dourado é o detalhe que minha moto tem em algumas partes, beleza? para isso nós vamos começar soltando esses dois parafusos lembrando que esse processo pode ser feito com qualquer motocicleta com freio a disco basta você ter o devido cuidado na hora da desmontagem e da remontagem para que você faça tudo corretamente o que pode dar um pouquinho de problema são os retentores que ficam nessa parte aqui mas isso aí, com um pouquinho de cuidado vocês conseguem fazer vamos afrouxar esses dois parafusos aqui depois nós vamos afrouxar esses dois parafusos aqui são os parafusos alien e esse outro parafuso aqui e por último nós vamos abrir o respiro da sangria de frio para isso lá em cima eu já fiz a drenagem do óleo então só tem o óleo que está aqui na mangueira então deve ter um pouquinho de óleo, mas não tem problema então vamos começar lá bom pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui já tirei esses dois parafusos aliens aqui esses dois parafusos são responsáveis por prender a pinça de freio nas pastilhas de freio inicialmente eu falei que esse aqui era um parafuso 10 na verdade esse aqui é um parafuso 12mm então vocês vão utilizar uma chave de 12mm para tirar esse parafuso esse outro parafuso aqui o da sangria do freio também é um 12mm e o suspiro aqui que é um 8mm então a gente vai continuar tirando já tirei a pinça pessoal é normal cair um pouco de óleo na hora que vocês estiverem tirando só que vocês tem que ter muito cuidado porque esse óleo ele mancha a pintura da moto então muito cuidado até mesmo na hora que você for fazer a sangria se isso acontecer vocês peguem um pano sequem imediatamente ou vocês podem vir com água e sabão um detergente neutro e fazer a limpeza aqui eu estou com um pano aqui então limpo rapidinho para não deixar esse óleo hidráulico na pintura porque esse óleo hidráulico ele mancha e aí pessoal nossa pressa de freio desmontada com todos os parafusos com as nossas pastilhas de freio e por sinal estão bem inteiras tem bastante material ainda então nossas pastilhas com as presilhas delas o beco de respirador de óleo parafuso doce mais um parafuso e mais um beleza agora olha o estado dessa pinça aqui tá muito feia né pessoal olha muito feia desde quando eu comprei a moto eu nunca tinha feito uma limpeza nessa pinça foi relaxamento do antigo dono e do novo dono que sou eu e agora eu resolvi tirar ela agora a gente vai tirar esse suporte aqui que prende ela vamos tirar esses retentores que considero ser a parte mais difícil tirar os retentores aqui tem uma molinha tem uma espécie de uma molinha nós vamos tirar ela também e vamos começar o processo de limpeza pronto aí pessoal pinça de freio completamente desmontada tá pra ver a situação dela o estado de uma pinça que comigo nunca foi limpa os retentores lá dentro até dá pra ver que tá um pouco estourado bem sujo os pistões tanto esse quanto esse aqui dá pra ver que uma vez que foi retirado mas retirado de forma meio agressiva porque dá pra ver que tá machucado aqui em cima deu um pouquinho de trabalho pra tirar mas nada é tão absurdo olha como é que ele tá aqui dentro tudo marcado tá vendo espero que aqui ele não esteja a gente vai fazer vamos dar uma pequena lixada aqui pra deixar legal o suspiro ou a sangria de freio olha como é que ela tá pra tirar foi difícil que o parafuso daqui foi comido então tive que tirar com um alicate de pressão então já tava comido então eu acabei de retirar ele a força as buchas como estão inchadas pessoal provavelmente foi utilizado graxa pra esse processo aqui ó completamente inchado enorme só deixa eu falar duas coisas aqui pra mim com essa pastilha de freio aqui essa pinça eu vou utilizar esse produto aqui zinite pessoal lembrando que esse produto aqui ele é altamente corrosivo pra isso você vai precisar utilizar a luva eu já estou utilizando mas ele remove aquela sujeira mais encrustada que você pode merenar esse produto aqui remove alguns preferem água e sabão alguns detergente outro produto eu utilizo zinite não estou dizendo que você deve utilizar zinite também tá mas eu utilizo pra poder fazer essa limpeza pesada com graxa com óleo aqui até porque não tem mais nenhum tipo de retentor aqui não tem borracha não tem nada que possa ser danificado é só uma peça de ferro mesmo outra coisa importante também que eu vou falar pra vocês eu pra essa atividade utilizei um conjunto de chave da Lotus tá pessoal custou um pouquinho caro mas é um produto que vale muito a pena você tem pelo menos uma ferramenta de qualidade na sua casa pra poder fazer as manutenções na sua moto esse aqui ele vem com sovete 10, 15, 17, 19, 21 e 24 aqui ó todos esses soquetes aqui beleza muito bom recomendo tanto zinite quanto esse jogo de chave aqui com a traca aqui eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês tá bom pessoal eu não utilizo o zinite puro eu boto uma quantidade pequena com duas partes de água porque essa quantidade aqui de água diluiu um pouquinho o zinite agora a gente vai pegar um pincelzinho que eu já tenho aqui no canal o vídeo falando a utilização de pincel automotivo e vamos começar a limpeza do zinite lembrando sempre que vocês tem que estar com água coberta pra não deixar muito tempo o zinite agindo na peça e de luva pessoal luva luva não esqueçam deixa eu só fazer uma pequena observação aqui eu estou utilizando o zinite pra fazer a limpeza dessa pinça de freio aqui porque eu vou pintar ela novamente tá então se você for utilizar o zinite na sua pinça de freio tenha em mente que ele é corrosivo e ele tira a pintura da sua pinça então se você utilizar o zinite pra limpar sua pinça saiba que ele vai limpar e ao mesmo tempo ele também pode remover a tinta da sua pinça tá bom então como eu falei tem que se ter cuidado olha aqui um pouco do exemplo de como ele é corrosivo olha lá tá vendo como ele já tá agindo na peça essa espuma branca é o produto agindo na peça deixa eu levantar aqui vou mostrar pra vocês aqui ó a corrosividade aqui ó agindo na peça bom pessoal enquanto a pinça com as outras peças estão secando eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu vou trocar tá eu vou trocar as borrachinhas dos retentores tá esse aqui é o código da peça lá e amarra essa borrachinha aqui que na verdade são essas daqui ó que já estão bem casta vou trocar também esse reparo aqui que aí também tem outras especificações ele serve pra deixa eu ver aqui pra titã 125 150 160 inclusive pra feça 250 e tornado shadow 600 e vou utilizar esse aqui ó também esse produto aqui ó graxa de silicone aí do você vai botar graxa na roda pessoal já tem aqui no canal na verdade tem lá no blog do Brasil Duas Rodas um artigo completo falando sobre a importância sobre os benefícios de você utilizar graxa de silicone para alguns componentes da sua moto alguns tá então se você quer saber um pouco de mais é só você clicar lá www.brasildoasrodas.com e vai lá no artigo onde fala sobre a importância de utilização da graxa de silicone nós vamos utilizar a graxa de silicone para essa atividade porque a graxa de silicone ela não é a base de petróleo e a gente pode colocar essa graxa de silicone aqui tranquilamente porque não vai ter problema dessas borrachas com o tempo incharem ou deformarem igual aconteceu com essas daqui olha o tamanho dessa borracha ela é enorme ela não é esse tamanho todo isso aí é consequência de você utilizar graxa a base de petróleo já para essa aqui esse reparo novo aqui nós vamos utilizar a graxa de silicone então basicamente essa borrachinha aqui aqui é o código dela na Yamaha graxa de silicone e os reparos da pinça bom pessoal então é nossa pinça de frio limpa olha a diferença outra coisa você consegue perceber totalmente limpa agora sem nenhum resíduo de graxa óleo coisa do tipo bem limpa mesmo nosso suporte que prende a pinça também bem limpo enxaguado bacana aqui o porte que prende também as pastilhas de freio bem limpas olha esse aqui bem limpo também é o que vai aqui nessa base aqui certo bom agora a gente vai começar um outro processo que agora é o isolamento dessas entradas aqui para a gente pintar essa pinça aqui que agora limpa ela está ela vai receber uma pintura aqui eu vou pegar agora um bombril seco enquanto a pinça está lá secando e vou pegar um bombril seco e vou fazer uma pequena é dar uma lixada aqui com um pedacinho de bombril para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho essa condição aqui né porque dá para ver que ele está bem variado e aí eu vou tentar melhorar um pouquinho dando uma lixadazinha com um bombril inclusive nesse parafuso aqui também já está limpo sem nenhum tipo de graxa nada de óleo e eu vou fazer um bombril seco aqui para poder dar uma lixada para ficar um pouquinho mais é ficar mais fácil para poder colocar depois lá na na pinça né para segurar pastilha de freio conta aí pessoal dê um talentinho nos parafusos ó agora está só ouro ó tá todos eles ó isso aqui eu fiz com uma palha de aço mesmo tá porque depois quando eu for colocar na motocicleta eu vou vir com uma lubrificação neles ó talentinho só ouro ó ó ó paraprozinho aqui aqui o retentor também tentei fazer o melhor com a palha de aço seco deixa eu ver se dá pra focar ó tá muito arranhado essa aqui mas com certeza não vai ter problema de vazamento aqui não porque eu estou com retentor novo agora a gente vai fazer a nossa montagem da nossa pinça de freio junto com as pastilhas pessoal só pra efeito comparativo olha essa borracha da pinça de freio usada com relação a uma borracha de uma pinça de freio nova olha a diferença que um produto que é submetido a as condições erradas quando você submete esse produto a componente a base de petróleo olha o quanto ela fica inchada com relação a nova essa daqui é nova essa daqui é velha olha como ela está inchada porque colocaram nela graxa graxa comum graxa comum já esse aqui é um produto novo olha o tamanho dele para o tamanho desse esse aqui perdeu praticamente toda a eficiência comparado a um produto novo tá vendo isso porque foi utilizado o produto errado para fazer a lubrificação dessa borracha aqui porque não se usa graxa comum para fazer essa lubrificação seria o indicado que eu falei para vocês a graxa de silicone essa aqui pessoal deixa eu virar aqui e mostrar para vocês não necessariamente dessa mesma marca tá mas em si graxa de silicone bom essa aqui que é a graxa de silicone deixa eu mostrar para vocês tá um pouquinho suja porque eu já utilizei antes tá mas é um produto totalmente incolor sem cheiro inodoro né pode usar esse em luva entendeu porque é um produto que realmente não oferece tanta agressividade para a gente e que você pode aplicar em quantidade na borracha porque como ela não é a base de petróleo então ela não tem problema que esse efeito aqui aconteça com essa peça aqui então se você for utilizar para fazer a lubrificação das borrachas da sua motocicleta da pinça de freio utilize sempre de prioridade para a graxa de silicone bom pessoal está aí finalizado o trabalho de limpeza da pinça de freio com as pastilhas de freio já aproveitei para dar um grauzinho aí dar uma moral uma pinturazinha aí ficou umas pequenas manchinhas aqui porque o fluido de freio o dot 5.1 ele vazou então ficou um pouquinho manchado aqui mas logo logo essa mancha aqui ela sai eu vou lavar logo logo ela vai sair então o que foi trocado foram trocadas essas borrachas aqui essa daqui foram feitas a limpeza das pinças tirado o retentor limpado o retentor dado uma lixada no retentor esse parafuso da sangria também foi trocado foi feito a limpeza completa a restauração lixada e pintada a partir do freio então e claro feito também a sangria do fluido de freio mudado do dot .4 para um dot 5.1 ah deixa eu só falar uma coisa aqui pessoal foi pintada também essa peça aqui essa peça aqui também foi pintada de preto e aqui alguns detalhes de dourado que vocês sabem que eu gosto então tá aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não posso deixar de falar né pessoal se inscreva no canal deixe seu like ative o sininho para receber as notificações e claro deixe seu comentário já que como eu sempre falo o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui então até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e tchau tchau tchau